Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer doce caramelado. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo. E pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar doces para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. Uma lata de leite condensado, 200 gramas de coco ralado, uma colher de margarina. E a calda, 500 gramas de açúcar, 250 ml de água. E agora o modo de preparo. Em uma panela misture todos os ingredientes. Leve ao fogo mexendo sempre até que solte da panela. Deixe esfriar, faça as bolinhas e reserve. Faça a calda ao ponto de fio e cor de caramelo. Banhe os docinhos e coloque sobre um tabuleiro untado com margarina. Ok, então essa foi a nossa receita de como fazer doce caramelado. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar doces como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal. Para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.